O que acontece? No século XIX a família real vem para cá, vem para o Brasil, fugindo das invasões napoleônicas e tal. E quem vai financiar e vai patrocinar essa vinda da família real, fazer a proteção dos navios, das esquadras, das naus, vai ser a Inglaterra protestante. Então, desde que a Inglaterra consegue financiar essa fuga da família real para cá, de Dom João VI para cá, você tem uma dívida violentíssima com a Inglaterra. E em segundo lugar, a Inglaterra nessa época é a maior potência do Atlântico. E o Brasil, basicamente, tudo se vive colado na praia, todas as construções. E a Inglaterra com uma marinha gigantesca para a época. Então, Portugal tem que respeitar o protestantismo em inglês. Esse é o primeiro ponto. Os ingleses são os primeiros que são permitidos a fazerem culto no país. Mas, por enquanto, é culto de inglês para inglês. São famílias inglesas que estão aqui trabalhando no comércio, na mini indústria e celebrando o culto porque é permitido. Esse é o primeiro ponto. Quando a família real chega aqui, ela percebe o atraso. O Brasil é um... Quer dizer, o atraso é até hoje, mas o Brasil era só café e cana. Produtos primários de exportação. E, assim, eu precisava tudo... Tipo assim, a gente só planta roupa, maquinário, construir navio, fazer qualquer coisa, você tinha que importar. Só que o continente estava dominado por Napoleão, inimigo nosso aqui. Então, o que vai acontecer? Vou precisar agora estimular a indústria. Companhia de Ferro de Copacabana, por exemplo. E quem que vai fazer isso aqui? Ninguém aqui no Brasil tinha mão de obra. Eu vou ter que importar mão de obra. E eu vou importar mão de obra de quem? Dom João VI começa a trazer as primeiras famílias protestantes para trabalhar nesse ramo não rural. Entendeu? Depois, Dom Pedro I começa a importar, começa a fazer a imigração mais propriamente dita em massa de famílias protestantes para cá. Ou famílias alemães ou famílias suíças. Que são as famílias que vão fundar a gente que vive aqui conhece. Friburgo, Cantagalo, Petrópolis. E essas famílias são majoritariamente ou luteranas ou reformadas. No caso dos suíços, reformados no caso dos alemães luteranos. E aí, cara, você vai começar essas famílias a plantarem igrejas, a construírem templos. Os primeiros templos protestantes, Friburgo e Petrópolis. E depois, eles precisavam ser pastoreados. O próprio Dom Pedro I vai trazer pastor para cá. Porque essas famílias precisavam de pastores também. Você tinha que pagar. Então, o Estado está pagando pastor. Que beleza. E por quê? Você precisa fomentar... Eles estavam querendo já substituir de alguma forma... Não substituir, mas ter uma alternativa ao trabalho escravo. O trabalho escravo já estava dominado por famílias e já era um contraponto ao projeto de poder do Império Brasileiro. Sempre foi. E aí, quando vem Dom Pedro II, aí que o protestantismo começa a ser favorecido de todas as formas. Gostou desse corte, né? Que resenha legal, né? Vai lá no nosso canal e acompanhe o programa completo. Você vai gostar muito. E aproveita, se inscreve, curta, compartilha essa ideia. Vai lá, você vai gostar. É isso aí. Vamos, gente! Ha-ha! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!